É claro que com o grande consumo de jogos e de hoje em dia temos os famosos campeonatos, seja de luta, corrida, FPS ou qualquer outra coisa. Todos sabemos que no multiplayer o jogo fica mais divertido, seja ali em casa ou online. E com isso encontramos muitos sistemas de software que fornecem jogatinas online, seja ZNS, FPA, Fortnite ou até o famoso Cold Strike. Mas tem um que me chamou mais atenção, que é o FiggetCate. Nesse software temos jogatinas encontradas pessoas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, até no Japão e por aí vai. Mas não estou aqui para falar de pessoas, para falar que país é melhor ou falar que pessoa é melhor que a outra. E sim dos jogos que hoje quero falar para vocês quais jogos me identifiquei. E lembrando que todos os jogos que eu falar aqui são minha opinião. E como vocês já sabem, eu não gosto de colocar numeração nos meus jogos. Aviso, a maioria dos jogos serão de lutas, pois foi criado sobre minha opinião. Então não seja um hater, e saiba respeitar a opinião do próximo. Haters.go.net No FiggetCate, encontramos uma variedade de jogos. Tanto PS1, Super Nintendo, Neo Geo, aquele monstro de console, entre outros. Mas o que mais me chamou a atenção, é que de cara encontrei The King of Fighters 97. Sei que o favorito de muitos, e de outros nem tanto. Mas para esse jogo ter me agradado bastante, é que me dá a nostalgia dos meus tempos de arcade. Quando a gente guardava aquele troco do pão, para jogar aquelas máquinas cabulosas que ficavam na frente da lojinha. Falando um pouco sobre o jogo, encontramos novos personagens, e novas músicas. Com os vingolanciados, com mecânicas até muito novas. Um jogo da época. Com o The King of Fighters 97, além de podermos ter escolhido a barra de especial, temos novos chefões. E é bem apelão. E vale lembrar que The King of Fighters sempre foi um jogo bem competitivo. Tanto para você, quanto para o seu amigo. E aprender as mecânicas do jogo inteiro, ou então escolher os personagens preferidos, e jogar contra o seu amigo, realmente vira uma competição. Por isso vale a mão muito a pena baixar. Já nesse game, encontramos aquela famosa mecânica de navinha. Shooter 1 Metal Slug é um jogo que foi ganhando um grande público. Mesmo tendo que perder todas as suas fichas na primeira fase. Pelo menos para mim, né? Mas conhecendo bem as mecânicas, e com um bom tempo de jogatina, você começa a se acostumar do jeito do jogo. E vai virando bem viciante. Com os gráficos bem desenhados, Metal Slug e a trilha sonora que se encaixa muito bem as fases do game. Mas graças ao grande público de Metal Slug, ganhou grandes continuações, tanto Neo Geo e outros consoles. E se você gosta muito de explosões, e meu amigo, vai que é sua. Esse jogo aqui é o que vale mais a pena jogar. Já nesse próximo, encontramos uma variedade de cores. Deixando o jogo mais charmoso para a sua época. É claro que estou falando do X-Men vs Street Fighter. Sei que o favorito de todos é Marvel vs Street Fighter. Mas qual é? Dá uma chance para esse. Nesse jogo, encontramos gráficos muito bem feitos. E combos até que bem balanceados. Diferente de outros jogos, nesse game, encontramos trilhas sonoras muito boas. Por sinal, temos até um chefão bem razoavelmente bom. Mas, o que é mais incrível, para quem nunca jogou, você escolhe dois personagens. Ou um deles, né? Pois no final, tem que decidir quem será o vencedor. Então você vai lutar contra o seu parceiro. Decidindo quem é o verdadeiro campeão. Eu não vai pensando que isso vai ser fácil. Não, pois meu amigo vai ser preparando para gastar ficha. E para dizer que nessa lista, não só tem jogos conhecidos. Acho que muitos desconhecem o Ito James. Acho que muitos estão vendo pela primeira vez. E vai pensar que é só jogar um disco. Pois você se engana, meu amigo. Nesse game, encontramos um jogo bem fluido e viciante. Nesse game, temos personagens bem variáveis. Ao speed, ele usa o power, o personagem dependendo do uso. O poder usado com o especial ao decorrer da partida. E ao mesmo poder, você pode contra-atacar pelo seu poder, seu mesmo. Só que mais duas vezes mais fortes. Antes, para ganhar naquela partida, tem que ter o maior poder ou velocidade. Pois você se engana, é aquele que tiver mais habilidade e com o personagem que se adequar àquele tipo de quadra. Se você for esperto, dá para ganhar bastante batalhas. Mas depois de um tempo, os personagens vão ficando mais frenéticos, vão ficando mais rápidos, mais velozes e mais habilidosos. Sabem calcular onde o disco vai cair. E isso deixa o jogo mais interessante. Quanto mais fica frenético, você vai vendo que no jogo, não é só ficar parado ou pegando o disco. E com isso, os personagens vão ganhando suas características. Aí, meu amigo, na hora que você vir que o jogo está ficando difícil, é aí que o bicho pega fogo. Para finalizar, nada melhor do que um bom jogo de luta. Só que acho que muitos desconhecem esse jogo, pois ele não foi lançado para outros consoles, como outros jogos. E sabemos que para ganhar publicidade hoje em dia, tem que ser lançado pelo menos para dois consoles ou divulgado na net. Mas nesse, só foi lançado para as máquinas arcades e para o PS2 anos mais tarde. Street Fighter 3RD Strike, mesmo com seus jogos anteriores, Street Strike e a versão 2 e a nova geração, o melhor é o 3, porque é o mais completão, com mais mecânicas e com a Akuma enxulim nesse game. Nessa série de jogos, encontramos personagens totalmente novos. Isso foi a ideia dos produtores, trazendo uma nova geração, diferente do Street Fighter Alpha 2. Isso foi a ideia deles. E como protagonista, Alex, um cara grandão que sempre rasga a camisa antes de lutar. Sei que muitos devem estar pensando, se o protagonista não é o Ryu, o que ele faz no jogo? Bom, primeiramente, quando o jogo ia ser lançado, teve publicações que teria personagens anteriores, como do Street Fighter 2, e por aí vai. Com as reclamações dos fãs, resolveram de última hora colocar pelo menos o Ryu e o Ken. Só que nesse game, encontramos os dois mais velhos. O Ken mostra ele com seu filho crescido, mostrando que com seu filho deve ter pelo menos 10 anos. E o Ryu sempre, quando vai lutar, usa sua mochila colocando nas costas e colocando no chão, mostrando que ele é um andarilho ainda, encontrando pessoas pelo mundo, pelo país. Encontramos muitos personagens novos, com mecânicas novas e com até uma barra especial, pois escolhemos o especial do game. Isso torna uma mecânica bem interessante e bem balanceada para o jogo. E temos um chefão até que bem apelão, com a capacidade de recuperar na última hora sua vida. E com o ato final, deixo esse vídeo para emocionar vocês, como emocionou muitos jogadores, inclusive eu, e que me influenciou bastante para jogar jogos de luta, e como é meu preferencial até hoje. E com o ato final, deixo esse vídeo para jogar jogos de luta, e com o ato final, deixo esse vídeo para jogar jogos de luta. E galera, para quem decidiu baixar o FidgetKate, gostou do que eu falei? Muito obrigado. E então galera, sem receber o baixar, é só me mandar uma mensagem, ou amanhã mesmo, sábado, eu vou estar online da 1 mais 4. É só castar lá, Corporação Dren, no nome, que eu vou estar lá jogando com vocês, beleza? E quem quiser uma dica, ou então ajuda para download, é só pedir que eu vou ajudar, beleza? E valeu, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.